Música Chamada linha direta né, zaga pro ataque, aquele chutão sem criatividade nenhuma e vem o Batatais Vem o Batatais, 3 contra 3, saiu da marcação, fez o passe pra fazer o terceiro Gol Nicolás Pra manter a posse de bola, porque é um momento perigoso Numa reação do Tauater Aí desce o Batatais com o Nicolás No meio de dois marcadores, passou o Nicolás Toque mais atrás, o giro da trave A bola volta pro Batatais com o David E o Andrezinho coloca pela linha lateral Reveja o lance, o toque do Nicolás O giro e o chute do David Sendo o time do Batatais Vai tentando Evidentemente que fazer a lição de casa Como mandante Nesta decisão em 180 minutos Tá valendo, Nicolás fez o cruzamento pelo meio A resposta no meio E aí a defesa O Bragantino tenta se livrar do problema ali No seu campo de defesa Mas ela fica com o Nicolás Cortou o Nicolás Pra dentro, prossegue É obstruído pelo Renan Falta a fronte Acompanha a jogada Vem chegando o Thiago Olha o Leandro Soltou a bola pro Nicolás Recebeu Abre o pista direito Olha a jogada do Juninho A chutada de bola pela linha de fundo Passou pelo Pegorari Reclamaram que houve um desvio Porque a batida foi do Juninho Você quer ver aí? A culpada Júlio César ajeita pro Xuxa O Xuxa recebe Manda ali pro Luiz Fernando Perde a jogada Faz a falta em cima do Nicolás E os jogadores do Batatais agora Pediram o cartão amarelo aí Vem o Nicolás Na defesa do Batatais Apertado pelo Wagner Força o Wagner em cima do Nicolás E aí chega Batatais Tirou pro Edson Thiago tirou na volta Alemão ajeitou por cobertura Tira Volta no Alemão de novo Puxa pra linha de fundo Foi o personagem do lance O Nicolás Traça a bola que sai de novo Pela linha de fundo Que chance hein? Uma saída Uma inversão Corte do Helder Santana Bola pro Eric Tentou fazer o giro Foi muito bem marcado aqui Pelo Nicolás Tentou 63 Puxa pra linha de fundo Et person da Pi E aí Tentou fazer o início da55 Reclamaram. Põe na frente, vem por aqui o Nicolas, fechando mais pelo meio. A recuperação atrás do Nicolas. Devolução para o Matheus. Eric. Nicolas. Bruno Foro. Espaço ali, se deu bem o Guilherme Noé para colocar o Batataes mais uma vez no campo ofensivo. Vuniculas. Chega protegendo o Produz. Tenta chegar no contra-ataque o Batataes. Está alta, está apitando ali o Luiz Flávio de Oliveira. Tenta. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto